A CIDADE NO BRASIL Por que a senhora está me dizendo isso, Mariana? Porque eu estava presente naquela casa quando a Juliana chegou lá, arrastada pelas mãos do senhor Francesco Mariano. Eu sou testemunha do desespero dela porque ela havia se perdido do amor da vida dela no Porto de Santos, onde o senhor Francesco foi buscá-la. Não quero mais ouvir essa história, Mariana. Mas deve ouvir, minha filha. Depois, tudo o que aconteceu foi um erro do destino. Por que erro do destino, Mariana? Porque a senhora se casou com o seu Mateu lá na fazenda do seu pai enquanto a Juliana, engolindo as lágrimas, se casava aqui com o seu Marco Antônio. Eu já conheço essa história, Mariana, e não quero ouvir mais nada. A senhora está pagando o mal dos seus pecados, senhora Rosana. Ponha isso na sua cabeça e abra os olhos para a vida que a senhora ainda tem pela frente. Ele disse que volta lá para a fazenda, Mariana. Mas quer levar aquela italiana com ele. O que eu estou lhe dizendo, minha filha? Assim eu não quero que ele volte para lá. Prefiro que ele morra. É isso que a senhora chama de amor? Não. Amém. 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 Qual é a minha ideia? O Marco António não quer ir embora da fábrica. Por quê? Porque eu falei para ele que ir embora com você para a fazenda do ciúme com o signo. E por que ele disse? Ele tomou a tua filha? Eu estou desincantada com ele. Esse é o amor que tem por você, Juliana. Não. Esse é o ciúme que sente de você que fez ele fazer isso. Ele está pouco se importando se você está sofrendo. Mas eu não me conformo com o que ele fez. Não vai chorar por causa disso, vai? Mas quem é que está chorando, Mateo? Eu estou com raiva dele. Depois, quando a gente vai trabalhando com a fazenda, eu vou pedir para o Sr. Gomesino me arrumar um advogado. Por que advogado? Porque eu quero tomar minha bambina de volta de uma vez por todas. Eu estou pensando que isso não vai acontecer. O que é que não vai acontecer? Não vou mais votar por aquela fazenda, Juliana. Por que não? Porque você estava certa. Quando eu falei que você ia comigo, a Rosana falou que assim o pai dela não ia aceitar. Porque ela queria três de você, não é verdade? Sim. Essa é a verdade. Ela queria me deixar de novo. Mas se eu soubesse disso, não falava nada para o Marco Antonio. Ele não tinha tomado a tua bambina. tal coisa também. Peraço. Porque... Eu estou agora.